Vai prestar vestibular? Então venha para o Cursinho em Fio. Aqui você tem horários flexíveis, simulados quinzenais, plantão de dúvidas, mais de 200 apostilas. Além de acesso ilimitado à plataforma online para reforçar o que você já viu em sala de aula. Tudo isso por apenas R$ 172,00 mensais. Matrículas abertas, Unidade Paulista e Unidade Campinas. Acesse cursoemfio.com.br e garanta já a sua vaga. Cursinho em Fio. Tudo o que você precisa. Fio.